Essa batalha foi realizada com o apoio de Tsunami Energetic Drink, Music Pro e do grupo de apoiadores André e Rogério. Você não é sujeito homem, o verdadeiro criminoso é aquele que ninguém sabe seu nome, aí, você tá ligado, eu sou de primeira, de primeira tô tranquilo, é melhor pra subir a ladeira. Fabio Liu tá muito sério, essa senhora machaca conhece, ninguém sabe o nome, tá achando o que é 007? Fabio Liu tá sério, não improvisado, muito e como sempre fica escondido o aliado. Não para a boca, manda a foca, rola o chique, 007, bala faz curva, acerta o Matrix, cê tá pensando que isso é quem? E você é bravo no freestyle, com ideologia eu sempre te ensino. Fabio Liu tá muito sério, mano, cê esquece, cê fala que é bandido, não, cê é bandidinho de internet. Fabio Liu tá sério, não é improvisado, não tá ligado, não tá ligado, não tá ligado, não tá ligado, não tá ligado. Bandidinho de internet, protoca o livro de G3 no bairro 13, não foi isso que falou. Olha só, cara, toma vergonha na sua cara, é só rima, se prepara. Mas o que você tá falando, não pode crer, lá no janeiro, meu amigo, mas bota a barca pra descer, mas o nome é do terceiro. Aí, meu irmão, cê tá ligado que eu chego agora, Silvia Gabião. Bota a barca pra descer, com vários parceiros, esse aqui é o bandido, do Rio de Janeiro. Tá ligado, eu é bandido mesmo, deixa eu te falar quando foi que tu botou a frontinha de Glock pra avançar. Aí, 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 cê não tá ligado, mano, cê não tá ligado, aí, cê não tá ligado. Bagulho é muito sério, você me representa. Eles criam a parada e brindadão, eu de 40. Bagulho é sério, eu tava lá no jumbi, cê não tava lá, cê também não tava aqui, pô. Meu Deus! Dona, eu tenho umbanho, cê não tá ligado a ligar pra minha família e sempre poder fortalecer o meus cria. Mas você tá ligado e tem o meu respeito, tem o que fazer e tem o povo espacata pro governo. Mas seus cria virou criado no momento que cê disse que eles te chamavam pra ingueça blindado. Ai, ai, isso que você quer. Mantem sua postura e mantem sua fé. Ai, bagulho tá muito sério aqui no andamento, meus cria tá comigo até hoje no fundamento. Ai, cê tá ligado, mano? Cê tá ligado que eu chego no tanque e improviso. Seus cria tá contigo, não tem fundamento. Meu tô aqui no tanque, outros e eu bordo aqui no pensamento. Mas Deus sabe do que faz eles me provocaram Eu também me guardo no coração, tá ligado, mano Aí, caraca, aí Aí, aí, aí Aí, eu também tentei sem rimar Foi boa raiva pelo meu irmão Só que mano, já te guardado no coração Fala, não é sério, mano Aí, você tá ligado que eu cheguei no banquinho sem mistério Mota esse pão sem rimar Por isso que agora, mano, eu vou te assassinar Mota esse pão sem rimar, tu é canalha Cria de verdade, foi eu Que nunca abandonei a batalha